O primeiro vai para a moda de batomeda. O segundo lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. Palmas! O segundo lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O segundo lugar vai para o Peça, o Jets. O segundo lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O segundo lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. O primeiro lugar vai para o Peça, o Mãe Grande do Meio e o Jets. Vamos lá, vamos lá. E o campeão da companhia livre, os treinos do furo, foi para o grupo fórmula com a TLS, o Marcos do Marcos do Marcos. E o campeão da companhia livre, os treinos do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos. E agora, o último reino do dia. Esse primeiro tradicional gostei muito, foi para o grupo German Wolfe. E o campeão da companhia livre, os treinos do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos. E o campeão da companhia livre, os treinos do Marcos do Marcos do Marcos. E o campeão da companhia livre, os treinos do Marcos do Marcos do Marcos. Pessoal, muito obrigado. Então, se vocês fizeram o Aníbal 3.11,